Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique e água vem do rimeirão. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água não, cachaça vem do alambique e água vem do rimeirão. Pode me faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga, de tudo mais não faz falta não Pode me faltar amor, isso eu até acho graça Mas eu não quero que me falte, nada, 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 cachaça Com certeza que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique, e água vem do ribeirão Com certeza que cachaça é água, cachaça não é água não Cachaça vem do alambique, e água vem do ribeirão Pode me faltar tudo na vida Arroz, feijão e pão Pode me faltar manteiga De tudo mais não faz falta não Pode me faltar o amor Isso eu até acho graça Mas eu não quero que me falte Nada, 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 cachaça Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cachaça vem do Alambique E água vem do Ribeirão Você pensa que cachaça é água Cachaça não é água não Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Beijo do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Beijo montado nos nossos corações E cantam alegremente Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Jardim florido de amor e saudade, dela que a todos se cruz E eu te cubra de felicidade, vinho de sonho e de luz Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de tantos mil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Que dá paz no show Senhoras e senhores, bem-vindos à maior festa popular do planeta Solte o fevereiro, canta o meu país, dança o mundo inteiro É carnaval, é carnaval, é carnaval, quero água pra beber É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval pra gente sobreviver Preta-se a santa, santa-se a pagãs, alegria dança até de manhã É carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, é carnaval, quero água pra beber